Olá minha galera Do The Best Bum Beleza meus amigos Muito boa tarde galera Desculpa ontem nós não gravamos o vídeo Mas não pense que a gente está aqui de perna pro ar Curtindo O sítio Piscina, nada disso galera É muito trabalho Óbvio que o senhor está bonito, a casama toda paradinha O Luiz está fazendo um trabalho bacana aqui Vamos lá galera Primeiramente agradecer meu amigo Lucas De São Paulo, um abraço meu amigo Obrigado aí O Lucas adquiriu aqui uma fêmea Que provavelmente está nascendo hoje É a cruz entre o triper e a era Grande cruz a galera Que nós estamos aí muito ansiosos Para a chegada dos bebês E bem provavelmente vão nascer hoje Tá bom? Para quem está vendo esse vídeo aí Hoje quinta-feira Que dia é hoje? Quinta-feira Agradeço a cada um de vocês Que confiaram no nosso trabalho galera Vamos meter marcha Nós temos uma cadeira Inseminada Vamos terminar a última inseminação amanhã Tá? Nós temos uma outra cadeira também inseminada Que eu não sei se pegou Enfim galera Muito trabalho Cadela para parir hoje Cadela que pariu semana retrasada E os projetos não param Os trabalhos não param Pensa no cachorro bonito Aí o triper está aí com a merda Aí Marcelo Sua menina está aí Marcelo Lá de São Paulo também Comprou essa cadeira aqui Que é a Cacau Esqueci o nome do canil dele Me perdoe Marcelo Mas eu juro que quando a gente seminar ela Eu vou fazer aí Vou falar o nome do canil Tudo certinho Tá bom? Então Ela está sendo inseminada Tão logo eu entre no CIE Que eu acredito que seja agora Final de novembro Tá bom? Tá aí Cara esqueci o nome Marcelo Me perdoe Irmão Que é muita coisa O nome de todo mundo aí O canil O canil de São Paulo Marcelão Tá aí sua menina Estamos aguardando ela entrar no CIE Para a gente começar os trabalhos Beleza? Cadela bonita Lembra galera Quando eu não sei lá atrás Olha estou vendo na cadeira A pessoa pode escolher Que ela pode inseminar O nosso quadril é dois O Marcelo escolheu no TRIP Então parabéns aí Marcelo Estamos só aguardando a menina Entrando no CIE Para a gente começar a inseminar Beleza? Pessoal Eu lhes pedi um favor Para vocês Poxa rapidinho Dá aquele like aí Comenta aí Por favor Eu acabo esquecendo Chega no final Mas pôs Leandro Você pediu Para não esquecer Então dá aquele like Comenta aí Não custa nada galera E vou pedir um favor E vou pedir um outro favor Galera Quando vocês Se interessar Para um dos nossos filhotes Aqui Poxa Pede um tempinho Para a gente conversar No zap O cara não tem coisa pior Que a pessoa Ah tá bom Leandro qual o preço? Eu vou lá Conversa A pessoa some Quatro horas depois Voltar Mas como é que Poxa Então Se não tem tempo Não entra numa negociação Tira um tempinho de noite Ou cedo Ou na hora do almoço Enfim Comece e termina o assunto Estou dizendo que você tem que comprar Tomara que você compre Eu sei que as pessoas tem que ligar Tem que tirar as dúvidas É normal numa negociação Eu também faço isso Mas poxa Vamos começar e terminar a negociação Tá bom? Então é esse favor Que eu peço para cada um de vocês aí Pessoal É Da cruza do triper Com a era Nós vendemos todos Os dez filhotes Sobraram duas fêmeas Duas red Muito bonitas Uma praticamente está vendida Mas a pessoa ainda não depositou o sinal Então continua a venda Duas red Bem bonitas Portadoras do Gentry Tá um absurdo de bonita Tá um absurdo Tá com três meses Com todas as doses de vacina Enfim galera Tá Pronto aí para ir para o seu novo lar R$3.500 Baixei o valor dela Tá bom galera Não vendo por menos um centavo Ah mas fulano de tal Cara não quero saber de fulano de tal Aqui é o valor que eu estou pedindo aí O sangue Eu duvido aí Vê lá se fulano de tal Tem lá no sangue o triper Que é filho do King Onca Vê lá se tem a era Se tem a era Que é filho do Berzila Galera Então o The Best Booker Conseguiu juntar um dos melhores sangue aí Do mercado monstro Do mundo monstro Aqui de um lado Tem o King Onca Do outro lado Tem o Berzila Então galera São para poucos Tá Que tem essa junção de sangue aí O The Best Booker tem Tá oferecendo para vocês aí Duas fêmeas Cada uma 3.500 reais Tá bom Eu já vou mostrar ela para vocês O triper está um absurdo Um absurdo De bonito O cachorro vem me surpreendendo a cada dia Mérito lá para o Lucas Pitch Foi quem produziu o triper Nem dos meus melhores sonhos e pensamentos Eu cheguei a imaginar Que o triper chegaria Ao nível que ele chegou De cachorro Cachorro muito diferenciado Muito bonito Cachorro na minha modestíssima opinião Completo Cachorro realmente Ah você está exagerando Não está não galera Não está não Detalhe Cachorro também não pode Não adianta ele ser só bonito Ele tem que passar isso para os filhos dele Isso é primordial Aí vamos discutir os filhos dele Todos Eu já falei isso todos os dias Eu vou continuar falando galera Que é muito orgulho Todos os filhos do triper Que disputaram pista esse ano Em todos os lugares do Brasil Tiraram o primeiro lugar Aliás você está exagerando Não estou exagerando não galera Todos os filhos do triper Que disputaram pista esse ano Todos eles Tiraram o primeiro lugar Não foi segundo Terceiro Todos eles Tiraram o primeiro lugar O último foi agora Triper com Pandora É Virgínia É Pandora A cachorro do Marcelo Triper e Pandora A filhotona lá Tirou em primeiro lugar Então assim É motivo de muito orgulho Ver os filhos do triper Brasil afora No primeiro lugar Tá bom Então se você quer algo diferenciado Algo que realmente Vai fazer a diferença Aí no seu quintal Nós estamos oferecendo Duas fêmeas aí Temos as trilhas lá Que vão nascer hoje E vamos que vamos Vou mostrar pra vocês lá agora Vou mostrar uma fêmea galera Que Que eu tinha parado De anunciar ela Que o rapaz ficou De 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 acertar aí comigo Não acertou Eu entendo Ele teve um problema particular Não conseguiu Efetivar o pagamento Então a cadela Voltou A ficar disponível Tá bom É uma trilha lá Que linda 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 Ela é filha Ela é filha da área A área produziu muito No último Neada que ela teve Que foi Chunk vs área Cadela Sensacional Temperamento ímpar Filho dela também Tirou em segundo lugar Lá no Rio Grande do Sul Agora Muito bacana Galera Eu não vou entrar nesse mérito Nesse mérito aí Nesse julgamento Que teve lá no Sul Entendeu Porque eu não tenho nada com isso Eu não vou me meter nisso Vou fazer só um breve É Parecer meu Tá As pessoas ficam me perguntando Mandando aqui no privado O que eu acho O que eu acho Então eu vou botar Eu vou aqui Espanar Colocar a minha Fazer minha colocação E Cada um com seus problemas Primeiramente parabéns Lá O amigo Fernando Que organizou lá O Lula Palousa Eu acho que é isso aí É Eu dou muito mérito A quem organiza O evento Que não é fácil não É muito desgastante E teve lá Um julgamento Em que o cachorro Entirou em primeiro lugar Teve um temperamento agressivo Quando a Bia Da Beatriz Tax Foi lá tirar foto com ele E me parece Que já na pista Ele não quis andar direito Ficou lá Sendo arrastado Pelo dono Ou pelo handler Lá Enfim Ele não se apresentou bem E na hora da premiação Ainda assim Ele foi Ele foi coroado Em primeiro lugar E na hora ali De receber A Rosetta Ali O prêmio Ele ainda avançou Na Beatriz Tax Um absurdo Tá Coitado do cachorro Não tem culpa É culpa do handler Mas o dono lá Do cachorro Não tinha experiência Então vou tirar também O dono do cachorro Que ele não tinha experiência Também não é culpa dele Agora Inadmissível O julgador E a julgadora Que estavam lá Não ter Tirado o prêmio dele E ter passado Para quem ficou Em segundo E consequentemente Segundo Ficaria em primeiro Terceiro Em segundo Isso é mais do que justo Porque você se coloque No lugar Como eu estou lá Com o meu cachorro Fiquei em segundo lugar Pô, deixa eu ver No primeiro lugar Sendo arrastado Na pista Ainda querer morder O juiz Ainda assim Pelo que eu vi lá Ainda ficou Com a Rosetta Em primeiro lugar Isso é um absurdo Isso não existe Isso aí é Uma falta gravíssima Entendeu? Que o julgador E a julgadora Deveriam ir lá Vá só Você me desculpe Eu não tinha percebido Esse temperamento dele Por esse motivo Ele está sendo desclassificado E o segundo lugar Vai passar a ser o primeiro Enfim, galera Não há justificativa Plausível Para não tirar O primeiro lugar Desse cachorro Entendeu? Não é culpa Do organizador Lá da pista Pelo amor de Deus Nada disso não Mas a verdade Tem que ser dita Porque se eu estou lá Com o meu cachorro Fico em segundo lugar E vejo o primeiro lugar Sendo arrastado em pista E mesmo E tentar morder O julgador É julgador E ainda assim Ficar com a medalha Pô, eu vou ficar Muito puto da vida Isso não existe Um negócio desse Entendeu? É sacanagem Um negócio desse Não é Não tem justificativa Que vai me convencer Do contrário Tá bom? É só a minha opinião De quem não Tem nada com isso Entendeu? Opiniões São opiniões E eu tenho a minha E nada vai me fazer Mudar de opinião Quando eu vejo O que aconteceu lá Entendeu? É chato Chega a ser revoltante Ver um negócio desse Mas enfim Né? Enfim Vamos que vamos Galera Vamos lá Vamos falar Então é o meu Ponto de vista Já tem gente Querendo defender Um negócio desse Pô Pelo amor de Deus Tem coisa que é indefensável Não tem como você defender Uma Um acontecimento desse Não tem como O cachorro Tirar em primeiro lugar Aí eu pergunto pra vocês Esse cachorro aí Ganhou em primeiro lugar Ele representa A raça Pitmonster Se for isso Posicionamento Se isso daí Representa A raça Pitmonster Adeus Pitmonster Eu vou criar Coelho Vou criar outra coisa Porque isso daí É um absurdo Um absurdo Tá bom? Vamos lá Depois do meu Ponto de vista Aí Vamos lá Eu vou mostrar Aqui os nossos filhotes Aqui Que eu ganho mais Né galera Vamos lá É Vamos mostrar aqui Então a fêmea Trililá Que linda 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 Se eu não tivesse Essa quantidade De cachorro Que vocês sabem Que eu tenho aqui Se eu não tivesse Segurado tantas filhas Do trip Certamente Essa cadena Ficaria aqui Porque é uma Uma cor hoje Que é muito vendável Né? Que é uma cor hoje Que tá todo mundo buscando E as pessoas hoje Ficam com aquela É Ignorância Aquele Mimimi Ah não pode falar Que é venda Você é vendedor De cachorro Ou seu jumento Quando o O pessoal da Premiere Chega aqui com o boleto Eu tenho que pagar Entendeu? Então eu tenho que vender cachorro Mas olha Olha aqui Olha o que eu dou pra eles Em troca Toda uma estrutura O que é de bom Do melhor A gente proporciona pra eles Olha O cachorro tá no ar condicionado Vamos lá Quem paga a luz Vamos lá Vem É a trilha lá Que já tá com o penteadozinho feito Vira pra cá Por favor Ó A dela é linda Muito bonita mesmo Você consegue levantar ela assim Com as duas mãos? É Tá pesado Que ela já tá Olha 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 O pai dela O pai dela tá aqui Galera Então tá aí galera O valor dela é 7.500 reais Tá bom Com penteado feito Filho do Triper Uma trilha de lá Bota a pena do pai dela Bota aí Aí Pai e filha galera Tá bom Então pra você Que quer algo diferenciado Que quer realmente Fazer diferença Tá aí Tá bom A gente podia Você consegue entrar ali Entra aqui um pouquinho Põe ela ali dentro Eu vou chamar a cachorra pra cá Vem cá Vem Ó galera Temos essa daqui também Eu vou mostrar que aqui Não tem mimimi Ela tá com machucadinha na cabeça Porque ela fica brincando Com os irmãos dela E infelizmente Ali briga toda hora Brinca E ela tá com machucadinha Aliás Os quatro tão assim Impressionante Ó Olha Essa aqui é a filhotona Tá Linda 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 Ó Vou mostrar pra vocês Aqui É tipo da cadela Que eu gostaria até De ficar Sinceramente falando Mas hoje aqui De matrizes Aqui nós estamos com 18 Então É praticável A gente ficar com mais matrizes É humanamente possível Olha aí galera A cadela é linda Muito bonita Muito bonita mesmo Tá Olha aí A 7500 reais Vai ser feliz Só nasceu Dois Ela é o irmão dela O irmão dela já foi vendido Então Essa daí Voltou a ficar Disponível A outra Sem vergonha Aqui ó Olha que cadela Bonita Olha aí Tá bom Eu tô com tris chocolate Aqui que vou mostrar Bem rapidinho Pra vocês Ali Porque acabou de fazer Penteado Agora E não tá Bonito Pra se mostrar Não vou mostrar Não Depois eu mostro É um tris chocolate Filho do Do Chucky Tá Com a cadela Nossa aqui A Veneza A cadela é linda 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 Tá Infelizmente Só nasceu Um filhote Tá com Uns 50 e poucos dias Cachorro Filhote Pra ser padrador Em qualquer lugar Qualquer canil Eu garanto Eu garanto Que eu tô falando Tá bom Então Quem quiser Não perde tempo Não Vem pro The Best Vou mostrar Uma outra Filhotona Aqui Que essa daí A menina Ficou depositar O dinheiro Hoje Se não depositar Volta a ficar Disponível Tá bom É a irmã Daquela red Que eu acabei De mostrar Agora Aquela Aquela vermelha Cadela Linda Vamos lá Amora Amora é uma parceria Essa cadela é minha Eu fiz uma parceria Com meu amigo Paulo Lá de Rio das Oste Essa cadela aqui Que é a mãe do Monk É a mãe da Chanela É a mãe da Chanela Pra quem não conhece Cadela Sensacional Sensacional Uma chocolatona Linda 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 Tá passando um período Aqui Foi inseminada Só que quando eu fui pegar Essa cadela Lá na casa do Paulo Já tava bem em cima O Cio Então não sei se pegou Tá galera Mas é uma cadela Que sou apaixonado Tá aí Cadela Tem o meu respeito Ela é a mãe Daquele cachorro Que foi pros Estados Unidos Essa daí Produz Mas produz com força Galera Aí Né Marinha Essa é danada Vamos aqui rapidinho Então galera Pra gente Finalizar aqui o vídeo Marrocão Tá na área Marrocão aí Um dos maiores monstros Do Brasil Tá aí Faz parte do nosso plantel E eu tenho essa rédea Aqui galera Que Posso dizer que tá disponível Mas não foi feito o depósito Tá disponível também Aí Manda aquela outra lá na frente Tá bom Esse chocolate Já tá vendido Vai O meu amigo Jairo Que tá lá na Espanha Esse cachorro Vai embarcar agora Dia 16 Agora Vai pro seu novo dono Então nós ficamos Então Tem essa daqui Linda Cadê ela linda Galera Porca Gentry Filha do Tripper também Tá bom Tripper com Hera Ou seja Aí tem a junção aí De Berzila Com o Tripper Tá Berzila com King Wonka Tá bom Tem uma sacola de chocolate Aqui também Nós trouxemos Porque nós estamos Com muita concentração Do sangue aqui Do Tripper Então nós trouxemos Essa fêmea aqui Muito bonita Lá no Parque dos Monstros Que chocolate É linda Faz parte do nosso plantel Eu digo que é o Dream Team The Best Volcano As melhores matrizes Melhores padreadores Estão aqui Desculpa galera Mas não tem pra ninguém Zarina A Zara tá aí Olha Aí Meu amigo Gustavo Olha os olhos Tudo certinho Tá vendo Zarina tá aí Zarina é filha Do Tripper Com a Zara A Zara infelizmente Logo depois do parque Ela faleceu Infelizmente E ela ficou aí Faz parte Do nosso Do nosso Quarto de matrizes E já tá com O casamento marcado Mas eu não vou dizer Com quem No futuro Né galera É muito carvinha ainda Só o ano que vem Só Aqui tá uma das Cadeiras mais bonitas Que nós produzimos aqui Tá Que é a Zoe Zoe Ela é filha Do Tripper Com a Com a Aloha Tá escondendo Não quer aparecer Não Cadeira que Produz demais Seguramente Uma das linhadas Mais bonitas Que nós temos Aqui do The Best Volcano Tá Nós pulamos Um Cia Agora da Aloha Eu falei Aloha É Tripper versus Aloha Nós pulamos Agora do Cia Da Aloha No próximo Nós vamos repetir Essa cruz É uma cruz Realmente Sensacional Você tá aí Você vai aparecer Já Calma Essa aqui é a Madrezinha Tá novinha Filhotinha ainda Filha do Tripper Com a Madre Madre que tá lá Com o meu amigo Beto Lá Lá no Pará Seguramos também Aqui Cadela Cadela Vai ter uma serreira Muito bacana Tá bom Aí galera Pra quem não conhece Lá atrás Lá tudo São bairros Né Estão todas cheias De matrizes Padreadores E o nosso sítio Vai até lá Nos fundos Aqui é a casa Do nosso colaborador Vamos lá Vem lá galera Ali tá a Amora Ali tá a Aloha Nossa Old Indies Que produz absurdamente Vem lá Cadela É um fenômeno As produções Muito boa mãe também Ali é o Luiz Flamenguista Aí Tá feliz da vida Tá feliz da vida O time dele ganhou ontem Tem que aturar o Luiz Agora Aí ó Mas ele vai virar Vascaína É isso aí galera Vamos aqui Terminou aqui Nosso papo por hoje Vamos que vamos Pô Pra você Que coisa Aqui Até agora Pô Se não deu aquele like Pô Me ajuda aí Né galera Olha aqui galera Olha que filhotona linda Olha a frente dessa cadela Aí ó Cadela linda Desenho de cabeça Show de bola Até a bochinha chinchada Aí que eu tô achando Que uma limboa Deu uma picada nela Mas olha o desenho de cabeça Dessa cachorra Olha só Olha o desenho de cabeça Dessa cadela Uma filhotona De três meses Cara Então quem quer Poxa Eu quero criar algo diferenciado Eu quero começar Na criação aí galera Por esse valor Que eu tô pedindo Você não vai sair Em lugar nenhum Uma cadela Com esse nível De qualidade Aí Com esse sangue Você não acha galera Não acha Desculpa Mas não acha Ah Leandro Mas tem gente Vendendo mais barato Tudo bem Tem mesmo Desespero Leva isso Não tem Não tem uma genética Dessa né Então tem que vender mesmo E por esse preço Eu só tô vendendo Porque agora Vamos estar Com muitos filhotes Aí Porque senão Eu mantinha o preço Dela de cinco mil Mas a gente também Precisa vender O vídeozinho de hoje É esse Dá aquele like Comenta Me ajuda aí Tá bom Mais uma vez Vai Leandro Por que você é chato Com esse negócio Todo vídeo que você faz Você pede Pra gente comentar Pra gente dar o like Porque todo mundo Pede isso É pra você ficar rico Não galera Isso aí Me ajuda O youtuber Vai entender Que o meu vídeo Tá tendo uma repercussão boa Que as pessoas Estão gostando Do meu vídeo E o que o youtuber Vai fazer Vai indicar Esse meu vídeo Pra outras pessoas Que assim como eu Assim como você Gostamos de Pit Monster Entendeu E isso vai gerar Mais interatividade As pessoas vão ver Meu trabalho Vão se interessar Para os meus cães É por isso Que eu peço Encarecidamente Pra quem puder Me ajudar Aí Tá bom E desde já Eu agradeço A galera Que tem Me ajudado Tem dado aquele like Tem comentado Poxa galera Não é justo Um vídeo De dois mil Pessoas viram Quando você vai ver Tem cinco pessoas Dez pessoas Que interagiram Poxa Não é justo Né Duas mil pessoas Tá bom Muito obrigado Por tudo Um abraço E fique com Deus Não me abandona Não Devece vulcânio Galera Aqui Aqui mora a qualidade Um abraço Um abraço